Depois da gente ter as imagens divulgadas de Obi-Wan Kenobi, a gente teve também o primeiro teaser trailer divulgado. Na verdade eu tô classificando mais como um trailer do que um teaser trailer pra você ter uma ideia, né? O trailer foi divulgado hoje durante o evento do Disney Venture DUR, que pra quem não sabe aconteceu, mas claro, teve algumas transmissões e a gente acompanhou tudo. Então, além dessas coisas que saíram do Obi-Wan Kenobi, das imagens que tinham saído hoje mais cedo, a gente postou tudo no nosso site que você pode acessar, que é o primeiro link aqui na descrição e você vai lá conferir, tudo bem? E nesse vídeo aqui vocês vão ver a minha reação ao teaser trailer de Obi-Wan Kenobi, a nova série do Star Wars, que deve chegar agora pra gente no dia 25 de maio, lá no Disney Plus. E cara, vou falar uma coisa pra vocês aqui, Jedi tá de volta, Mestre Jedi tá de volta, mais diferente do que a gente possa imaginar, tudo bem? Mas antes eu quero pedir pra você que se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, já vai já se inscrevendo no nosso canal, já ativando o sininho pra você não perder nada, porque aqui eu trouxe vocês um mundo de filmes, séries, animes, game, tudo isso e muito mais, então sua inscrição é muito importante, tudo bem? Já aproveita também pra deixar o seu like já nesse vídeo aqui, que o like ajuda bastante e já manda também esse vídeo pro pessoal lá pra acompanhar, tudo bem? Lembrando que ainda vai ter mais vídeo aqui onde a gente vai trazer de mais notícias que aconteceu nesse dia de hoje, tá? Vamos lá, o seguinte, saiu o primeiro trailer então de Obi-Wan Kenobi, né? A gente tava esperando tanto que o trailer saísse hoje, na verdade, né? Já tava meio que conversado que o trailer ia sair hoje, e aí foi o que aconteceu, que o trailer literalmente saiu hoje, né? E eu vou dizer uma coisa pra você, tá sensacional demais, mas vocês vão ver agora a minha reação e logo depois a gente vai marcar uma live onde a gente vai comentar cada detalhe desse trailer, então tudo bem? Então fica ligado aqui que eu anuncio a live no final do vídeo Bora ver o primeiro trailer junto, bora lá, vamos lá! Uh, tá começando a ficar bom, hein? The fight is done We lost Stay hidden That's what the film is The key To hunting Jedi Is patience Olha! Esquilho exclusivo do Disney Plus Jedi cannot help what they are Their compassion Leaves a trail The Jedi code is like an itch He cannot help it Where is he? The Jedi code is not sendo the right The Jedi code is to émie he gaat Jegatμέ has peculpest Were you worried about them? Is he worried about them? Don't know all relationships? teammate sujoco rica Sherlock Story vai vamos ver de novo cara esse trailer tá muito mano sensacional demais cara sério olha isso mano olha o g6 disso cara não é sensacional demais mano sério sensacional demais mesmo olha o cara é um deserto né gente vai pegar um deserto o caminho mais uma imagem do deserto eu acho que essa imagem do deserto aquela imagem daquele primeiro poster que saiu deve ter sido nesse deserto aqui we lost stay hidden the to hunting jedi ...is paciência. Os Jedi não podem ajudar o que eles são. A sua comparação... ...deleva um caminho. O código de Jedi é como um maldito. Ele não pode ajudar. Onde ele está? Onde ele está? Escolar o caminho... Onde ele está. Onde ele está? O que é que o teaser trailer revelou bastante coisa Mas calma que a gente ainda vai marcar uma live pra essa sexta-feira aqui agora Onde a gente vai analisar o trailer completo pra você, tudo bem? É só as primeiras reações minhas aqui A gente vai trazer pra você uma live analisando completamente pra você Nesta terça, nessa sexta-feira, tudo bem? Então sexta-feira aqui no canal tem uma live, a gente vai falar de Yobi Oknobe Então pra isso já peço pra você já se inscrever já no nosso canal já E ativar o seu abraço de nada Manda esse vídeo pra todo mundo ver minha reação do Yobi Oknobe a série Que chega no dia 25 de maio Lá no Disney Plus pra você e comenta aqui como tá a sua expectativa pra ser certo Bem, já aproveita pra deixar o seu like Até o próximo vídeo, fala aí